Bem-vindo a uma grande jornada de transformação financeira. Você está pronto para mudar sua vida para sempre, seguindo alguns princípios, seguindo o poder desta oração? Imagine acordar amanhã e encontrar uma quantia de dinheiro significativa em sua conta bancária. Como você se sentiria? Feliz, aliviado, confiante e grato? Agora imagine que isso não é apenas um sonho distante, mas uma realidade alcançável, porque você já pode se sentir feliz, aliviado, confiante e grato, simplesmente porque o dinheiro que você deseja, vai financiar essas emoções. Mas uma vez que você já obtém agora essas emoções que são gratuitas, o dinheiro vem para você com toda velocidade. Então eu te convido agora a você transformar-se na pessoa ideal, para que seja compatível com a quantia de dinheiro que você deseja. E com esses decretos agora que vou compartilhar com você, você será reprogramado para obter esta mente de riqueza, esta mente de abundância que merece e que já pode obter o que você deseja. Após apenas uma audição desses decretos, você estará dando o primeiro passo para uma vida financeira próspera e abundante. permite, permita-se experimentar essas emoções recebendo muito dinheiro em sua vida. Então venha comigo e vamos começar agora. Sinta essa mudança acontecendo. Saiba que a única pessoa neste mundo que impede você de viver uma vida abundante e próspera são as suas limitações, as limitações da sua mente e do seu corpo. O desejo que você tem de vivê-las são os desejos da sua alma, que é você. Mas o seu corpo está com limitações e você precisa reprogramá-los. Então vamos começar agora a partir de decretos que se transformam em pensamentos e pensamentos se transformam em crenças e crenças são as diretrizes pelas quais a sua mente e o seu corpo te conduzem para viver o que estás vivendo. Mas uma vez que você obtém novas crenças, você muda as suas emoções. Depois, você muda a energia do seu corpo, a diretriz pela qual a sua mente vai te guiar. Então vamos começar. Te convido a ajudar o nosso canal a crescer. São muitos vídeos improdutivos por aí, mas o nosso canal está empenhado em ajudar-lhe a crescer, principalmente de maneira espiritual. Então ajude agora assinando o canal, deixando o seu like e o seu comentário. Eu declaro neste momento. Eu estou trilhando um caminho abençoado e prestando atenção aos sinais ao meu redor para me abençoar. Eu sou força, energia e poder. Eu estou aberto para receber. Eu sou abundante e abençoado. Eu declaro. O meu passado não pode mais interferir no meu futuro. Eu declaro. Eu sou rico e bem sucedido. Eu acredito em mim, sou motivado e dedicado. Eu estou confiante, determinado e agindo hoje para alcançar os meus desejos. Eu declaro. Eu declaro. Eu sou persistente e forte, equilibrado, positivo e pacífico. Eu declaro que a sabedoria de Deus está sobre a minha vida. Eu estou aberto. Eu sou sábio. Eu declaro. Eu estou calmo, em paz, no comando da minha vida. Eu declaro. Eu retiro da minha vida todo o vitimismo e torno-me o protagonista da minha vida. Eu declaro. Eu sou um líder nato, disciplinado, focado, amoroso e alegre. Eu sou valioso, rico, abundante, o mestre dos meus próprios pensamentos e controlo-os com sabedoria. Eu sou grato, tranquilo e amoroso. Eu sou ilimitado, positivo, feliz com quem eu sou, otimista, esperançoso e confiante. Eu sou grato por todas as oportunidades que a vida me oferece. Eu sou confiante e acredito em mim mesmo. Eu estou confiante que o poder e o amor de Deus está sobre a minha vida. Eu sou amoroso e sempre escolho ver o bem das pessoas. Eu declaro. Eu sou forte e capaz de superar qualquer desafio que a vida me apresentar. Eu declaro. Eu escolho ser saudável e cuido do meu corpo com todo o cuidado e cuido da minha mente com todo o cuidado. Eu sou corajoso e enfrento os meus medos com determinação e venço-os. Eu sou feliz e escolho viver a minha vida com alegria e entusiasmo. Eu sou generoso e sempre encontro maneiras de ajudar os outros. Eu sou abençoado e agradeço por todas as bênçãos que recebo. Eu sou paciente e confio no processo da vida. Que não importa o que aconteça, eu chegarei ao meu eu ideal e o meu futuro ideal. Eu sou confiável e sempre cumpro com minhas promessas. Tudo o que eu faço dá certo. Tudo o que eu começo eu termino. Eu sou criativo e encontro soluções para qualquer problema que surgir. Eu sou compassivo e tenho empatia pelas pessoas ao meu redor. Eu declaro. Eu sou resiliente e sempre encontro uma maneira de mim recuperar de qualquer dificuldade. Eu sou produtivo e uso meu tempo de forma sábia e eficiente. Eu sou bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Eu sou honesto e sempre falo a verdade e faço o bem. Eu sou um líder, inspirador e influente. Eu sou um agente de mudança positiva na vida da minha família. Eu sou um visionário e tenho grandes sonhos para o meu futuro. Eu estou conectado com o Criador e isso me faz ir a lugares altos. Eu sou grato, tranquilo e amoroso. Eu sou bem-sucedido, saudável, forte, vivendo uma vida ótima. Eu exponho as minhas melhores qualidades e elas me tornam bem-sucedidos. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. A minha meta é ficar bem-sucedido e mais ainda. Eu me comprometo em ser rico e bem-sucedido. Eu penso grande e escolho ajudar muitas pessoas ao meu redor. O meu foco está nas oportunidades e não nos obstáculos. Eu admiro as pessoas bem-sucedidas. Eu amo as pessoas bem-sucedidas. E mando bênçãos para as pessoas bem-sucedidas. Eu imito as qualidades de uma pessoa bem-sucedida. E busco a companhia de pessoas bem-sucedidas. E promovo meu valor com muita paixão e entusiasmo. Eu declaro. Eu sou maior do que os meus problemas. Eu posso lidar com qualquer tipo de problema. Eu declaro. Eu sou um excelente recebedor financeiro. Estou aberto e propinço a receber grandes quantias de dinheiro em minha vida. Eu declaro. Eu prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. E busco criar resultados. E eu declaro. Eu sempre penso e posso ter as duas coisas. Eu sou um excelente administrador de dinheiro. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica grandemente. E eu ajo mesmo quando eu não estou com vontade de agir. Eu sou grato, tranquilo e amoroso. Eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu me comprometo a aprender e a crescer o tempo todo e todos os dias. Eu me comprometo em ajudar uma quantidade mínima de pessoas. Para que elas tenham sucesso e para que eu tenha sucesso. Eu declaro. Eu declaro. Não deixarei de dar um passo sequer em direção aos meus sonhos. Eu declaro. Eu vivo em paz e em felicidade, pois sei que habito no coração de Deus. Eu declaro neste momento. Eu estou trilhando um caminho abençoado e prestando atenção aos sinais ao meu redor para me abençoar. Eu sou força, energia e poder. Eu estou aberto para receber. Eu sou abundante e abençoado. Eu declaro. O meu passado não pode mais interferir no meu futuro. Eu declaro. Eu sou rico e bem-sucedido. Eu acredito em mim, sou motivado e dedicado. Eu estou confiante, determinado e agindo hoje para alcançar os meus desejos. Eu declaro. Eu sou persistente e forte, equilibrado, positivo e pacífico. Eu declaro que a sabedoria de Deus está sobre a minha vida. Eu estou aberto. Eu sou sábio. Eu declaro. Eu estou calmo, em paz, no comando da minha vida. Eu declaro. Eu retiro da minha vida todo o vitimismo e torno-me o protagonista da minha vida. Eu declaro. Eu sou um líder nato, disciplinado, focado, amoroso e alegre. Eu sou valioso, rico, abundante, o mestre dos meus próprios pensamentos e controlo-os com sabedoria. Eu sou grato, tranquilo e amoroso. Eu sou ilimitado, positivo, feliz com quem eu sou, otimista, esperançoso e confiante. Eu sou grato por todas as oportunidades que a vida me oferece. Eu sou confiante e acredito em mim mesmo. Eu estou confiante que o poder e o amor de Deus está sobre a minha vida. Eu sou amoroso e sempre escolho ver o bem nas pessoas. Eu declaro. Eu sou forte e capaz de superar qualquer desafio que a vida me apresentar. Eu declaro. Eu escolho ser saudável e cuido do meu corpo com todo o cuidado e cuido da minha mente com todo o cuidado. Eu sou corajoso e enfrento os meus medos com determinação e venho as suas. Eu sou feliz e escolho viver minha vida com alegria e entusiasmo. Eu sou generoso e sempre encontro maneiras de ajudar os outros. Eu sou abençoado e agradeço por todas as bênçãos que recebo. Eu sou paciente e confio no processo da vida. Que não importa o que aconteça, eu chegarei ao meu eu ideal e o meu futuro ideal. Eu sou confiável e sempre cumpro com as minhas promessas. Tudo o que eu faço dá certo. Tudo o que eu começo eu termino. Eu sou criativo e encontro soluções para qualquer problema que surgir. Eu sou compassivo e tenho empatia pelas pessoas ao meu redor. Eu declaro. Eu sou resiliente e sempre encontro uma maneira de mim recuperar de qualquer dificuldade. Eu sou produtivo e uso meu tempo de forma sábia e eficiente. Eu sou bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Eu sou honesto e sempre falo a verdade e faço o bem. Eu sou um líder, inspirador e influente. Eu sou um agente de mudança positiva na vida da minha família. Eu sou um visionário e tenho grandes sonhos para o meu futuro. Eu estou conectado com o Criador e isso me faz ir a lugares altos. Eu sou grato, tranquilo e amoroso. Eu sou bem-sucedido, saudável, forte, vivendo uma vida ótima. Eu exponho minhas melhores qualidades e elas me tornam bem-sucedidos. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. A minha meta é ficar bem-sucedido e mais ainda. Eu me comprometo em ser rico e bem-sucedido. Eu penso grande e escolho ajudar muitas pessoas ao meu redor. O meu foco está nas oportunidades e não nos obstáculos. Eu admiro as pessoas bem-sucedidas. Eu amo as pessoas bem-sucedidas. E mando bênçãos para as pessoas bem-sucedidas. Eu imito as qualidades de uma pessoa bem-sucedida. E busco a companhia de pessoas bem-sucedidas. E eu promovo meu valor com muita paixão e entusiasmo. Eu declaro. Eu sou maior do que os meus problemas. Eu posso lidar com qualquer tipo de problema. Eu declaro. Eu sou um excelente recebedor financeiro. Estou aberto e propinso a receber grandes quantias de dinheiro em minha vida. Eu declaro. Eu prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. E busco criar resultados. Eu declaro. Eu sempre penso e posso ter as duas coisas. Eu sou um excelente administrador de dinheiro. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica grandemente. Eu ajo mesmo quando eu não estou com vontade de agir. Eu sou grato, tranquilo e amoroso. Eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu me comprometo a aprender e a crescer o tempo todo e todos os dias. Eu me comprometo em ajudar uma quantidade mínima de pessoas, para que elas tenham sucesso e para que eu tenha sucesso. Eu declaro, não deixarei de dar um passo sequer em direção aos meus sonhos. Eu declaro, eu vivo em paz e em felicidade, pois sei que habito no coração de Deus. Eu cessarei de dar um passo a passo söz.